Música Vamos dar um boa noite especial aqui pro doutor Marcelo Magalhães. Doutor, tudo bom delegado? Prazer ter o senhor aqui. O prazer é meu. Boa noite, Joãozinho. Boa noite aos telespectadores. Queria me colocar à disposição aí, dizer que é uma honra dar a entrevista aqui no seu programa e a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente pretende fazer, falar um pouquinho de mim, de onde eu já passei. Exatamente. Até porque, doutor, pra essa pessoa que tá em casa, faz quanto tempo já que o senhor assumiu a delegacia de Pinhais? Bom, hoje faz exatamente um mês que eu cheguei. Um mês. Tô me adaptando ainda à delegacia, nova equipe, nova estrutura, né? Mas já deu pra sentir que dá pra fazer um bom trabalho aqui na cidade de Pinhais. Até porque nós estamos falando pra toda a Curitiba, região metropolitana e principalmente muita gente nos assistindo agora no município de Pinhais. E de repente você já ouviu falar que trocou de delegado, mas você ainda não conhecia ele. Então você tá tendo a oportunidade de conhecer. Eu posso adiantar pra você que é um delegado acessível à população, é gente boa, é humilde, é um delegado que tem acesso. Eu tenho certeza que o povo de Pinhais, que é um povo também bem comunicativo, o delegado vai ser muito bem aceito na cidade de Pinhais. Mas, doutor, antes do senhor vir pra cá, aonde o senhor passou? Bom, eu primeiro queria dizer, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Tô no estado do Paraná há aproximadamente 3 anos e meio. Já vim como delegado. Passei um tempinho aqui em Curitiba, durante o curso de formação. Fiz um estágio no 8º distrito. Depois fui designado pra ser delegado-chefe de reserva, região central do estado ali, próximo a Telemacuborba, Ponta Grossa. Fiquei quase um ano naquela delegacia. Passei aproximadamente 30 dias em Hortigueira, antes de ser designado pra delegacia de Assis-Chateaubriand, onde fiquei por quase dois anos, acumulando mais outras cinco cidades. Uma região próxima à fronteira, obtive boa experiência ali. Trabalhei com bons profissionais, tive uma boa integração com o Ministério Público, com o Judiciário. Conseguimos, no meu ponto de vista, fazer um bom trabalho pra população lá de Assis-Chateaubriand. Desde o senhor foi designado, vim pra Pinhais. Sim, de Assis-Chateaubriand agora, pra Pinhais, mais um novo desafio, um desafio de uma cidade um pouco maior do que a que eu tava, um desafio de uma cidade na região metropolitana, a gente sabe das dificuldades que a gente tem na região metropolitana, sobretudo na questão de segurança pública. Então, é um desafio que eu aceitei, e tenho convicção que vou dar meu máximo pra atender bem a população de Pinhais. Agora, o senhor é casado, solteiro, tá namorando? Casado, casado há dois anos e meio, aproximadamente. Já é pai? Ainda não, ainda não. Ainda não, mas pretendo ser. Tá na lua de mel ainda. Há dois anos e meio. Dois anos e meio. Minha esposa é parceira, veio do Rio de Janeiro comigo, segurou a onda, a barra, de sair do Rio de Janeiro, a cidade de 7 milhões de habitantes, diretamente pra uma cidade que foi reserva, com menos de 30 mil habitantes. Foi um choque cultural, digamos assim. Mas, graças a Deus, fomos bem aceitos pela população local, o pessoal do interior do Paraná muito receptivo. Então, foi, apesar de ser uma diferença cultural grande, a gente acabou se adaptando e se acostumando. Doutor, o senhor que já passou no interior do estado do Paraná, o senhor que veio também do Rio de Janeiro, qual a diferença do interior e de Pinhais dentre o Rio de Janeiro? Você pergunta a diferença do interior e de Pinhais para o Rio de Janeiro. Ah, tem bastante diferença, né? A começar pelo tamanho da cidade, né? O Rio de Janeiro é uma cidade com aproximadamente 7 milhões de habitantes. É uma cidade bem grande. O interior do nosso estado é o interior onde eu passei, é um interior bom de se viver, é um interior desenvolvido, principalmente ali, a região oeste, né? As cidades planejadas, não tem trânsito. O Rio de Janeiro, qualquer uma hora e meia é perto, né? A gente reclama do trânsito aqui em Curitiba, mas eu vivi quase a minha vida toda no Rio de Janeiro e sei muito bem que o trânsito de Curitiba em comparação ao que a gente tem lá é uma maravilha. Então, a diferença... Só fala isso, doutor, porque o senhor anda com a viatura. A viatura anda na canaleta, doutor. Não, mas eu ando no carro particular também. A gente tem problema de trânsito aqui, claro, uma cidade grande, mas em comparação ao que a gente vive no Rio de Janeiro, ainda o trânsito aqui ainda é mais tranquilo. Principalmente no interior, até Pinhais também tem um trânsito bem mais tranquilo, bem mais calmo do que no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem praia, aqui a praia só no litoral uma hora e meia, mais ou menos daqui. O Rio de Janeiro tem uma violência muito divulgada mas uma violência grande, né? Um crime organizado, principalmente algumas comunidades não pacificadas. Muita favela. Onde o trabalho da polícia é muito difícil, né? É difícil até mesmo a polícia entrar em determinadas localidades, o que a gente não tem tanto aqui no Paraná como um todo, né? Principalmente no interior. No interior, qualquer viatura entra em qualquer local. Pode ser uma viatura com um, dois policiais que entram. No Rio de Janeiro, a gente infelizmente não tem essa facilidade. mas as diferenças param por aí, né? O resto são cidades boas, cada uma com a sua característica, né? Pinhais, estou conhecendo melhor agora. É uma cidade que me parece que está desenvolvendo bem, né? Apesar de não tê-la conhecido antes, a gente vê que é uma cidade onde o povo quer prosperar, então isso é importante. Mas, de qualquer forma, são cidades diferentes, mas com as suas qualidades que eu vou conhecendo aos poucos. Legal, doutor. Doutor Marcelo Magalhães, como que é ser delegado, doutor? É uma profissão bacana de se exercer, né? É uma profissão... Primeiro, a gente exige-se a formação no curso de Direito, né? Então, é uma carreira que exige um mínimo de conhecimento jurídico, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma carreira muito dinâmica, né? A gente não tem rotina, eu costumo dizer isso. É uma carreira que me encantou por causa disso. Você chega na delegacia, você não sabe como é que vai ser o seu dia. Você sabe como vai começar, mas como vai terminar, a gente nunca sabe. Então, é uma carreira que, por conta desse dinamismo, ela encanta. Nem um dia é igual a outro. Oi? Nem um dia é igual a outro. Não, não. Nem um dia é igual a outro. E, paralelamente a isso, tem o trabalho de cartório, o trabalho jurídico, que é o trabalho final da Polícia Civil, que é o trabalho de investigação materializado para convencimento ou para o convencimento do Ministério Público e uma futura ação penal. Por isso que tem que entender de assuntos jurídicos. Sim, sim. Então, o senhor também é advogado. Sim, eu antes de ser delegado, eu fui advogado, exerci advocacia durante um certo tempo. Trabalhei também no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, né? Depois voltei a advogar de novo e agora estou aqui desde 2010 no Estado do Paraná exercendo a carreira do delegado. Então, o senhor domina bem a área jurídica, até porque o delegado tem que fazer processo. Sim, é. O inquérito é um processo administrativo, mas com vínculo jurídico. É uma vez que a gente lida diretamente com direito criminal, com direito processual penal e servimos de base para a atuação do judiciário posteriormente. Legal. Doutor, o que o povo de Pinhais pode esperar do delegado que está à frente da delegacia? O que o povo pode esperar do senhor no combate à criminalidade, ao crime organizado? Bem, primeiramente, eu não digo que é uma qualidade ou se é uma qualidade, é uma qualidade essencial ao meu cargo, que é a honestidade, né? Segundo, eu digo que trabalharei sem descanso para combater da melhor forma possível a criminalidade em Pinhais, e sobretudo aqueles crimes mais graves, como são os crimes de roubo, a mão armada, crime de sequestro, homicídio, né? A gente tem na região metropolitana um índice de homicídio muito acima do que eu considero o ideal, apesar de já estar melhor do que foi há algum tempo atrás, mas, então, é isso que o povo pode esperar, é trabalho incessante para que a segurança de Pinhais seja cada vez melhor. E para isso, a gente conta, com certeza, com o apoio da imprensa, com o apoio dos demais órgãos públicos de Pinhais, e aqui eu queria abrir um parêntese, eu percebi nesse pouco tempo que eu cheguei em Pinhais que há uma integração muito boa entre os órgãos públicos em Pinhais, partindo da polícia militar, passando pela polícia civil, indo ao Ministério Público, Judiciário, Prefeitura, tudo anda de uma maneira orquestrada no sentido de dar melhores condições. Guarda Municipal. A Guarda Municipal faz um trabalho excepcional, excepcional mesmo. Se não fosse a Guarda Municipal do nosso município, com certeza, os índices de criminalidade estariam muito acima do que a gente tem hoje. Então, essa integração, sem dúvida, ela contribui e muito não só para o melhoramento da segurança pública, como em outras veias políticas também. Doutor, te fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor é um delegado operacional ou um delegado administrativo? Ou os dois? Olha, sinceramente, a parte que mais me atrai é a parte operacional. Mas a gente sabe que sem a parte administrativa, sem a parte jurídica, como a gente havia acabado de falar, a parte operacional de nada adianta. Sem essa parte administrativa, sem a parte jurídica, o trabalho operacional é da Polícia Militar. na Polícia Civil há investigação, há um inquérito policial e com base nessas provas, a gente, aí sim, vai a campo, aí sim, vai a campo para cumprir mandados de prisão, mandados de busca e apreensão e outras diligências que me atraem e acredito que a maioria dos policiais também prefiram essa parte mais operacional. O senhor é aquele delegado acessível à população ou aquele delegado durão que não atende ninguém? Não, tem que ser acessível, a gente tem que atender, ouvir a população, saber dos problemas das pessoas, claro, a gente tem que fazer o nosso trabalho administrativo também, porque sem esse nosso trabalho administrativo nada adianta, mas dentro do possível, sempre que possível, eu recebo sim as pessoas para ouvir, para receber orientações, para saber de problemas específicos e até algumas denúncias anônimas também. Doutor, quero agradecer a participação do senhor, a presença do senhor em nome dos nossos telespectadores e as considerações finais do senhor. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade aqui de falar, como você bem disse, a praticamente 80 mil pessoas, boa parte delas de Pinhais, dizer que estou disponível 24 horas em função em prol da sociedade de Pinhais, é para isso hoje que eu recebo do meu salário, então, o que eu posso dizer é que o trabalho e a vontade não vão faltar. Claro, a gente tem alguns problemas estruturais, falta de pessoal, mas isso não vai deixar ou não vai impedir o nosso trabalho. Então, muito obrigado. Obrigado, doutor. Boa noite para o senhor. Bom trabalho para o senhor. Boa noite para o senhor.